No Manual da Maquiadora Iniciante em Crise de hoje, vamos falar sobre ética e responsabilidade na maquiagem e na profissão maquiadora. Este é um assunto muito delicado e muito importante e eu senti muita necessidade em falar sobre isso aqui, nesse quadro. Eu acho que é o ponto inicial, o pontapé inicial pra gente começar a falar sobre ética e responsabilidade do maquiador. O maquiador, gente, ele é a referência. Quando a pessoa te procura pra fazer uma maquiagem é porque ele confia muito em ti e no teu trabalho. Então tu tem uma responsabilidade sobre aquela pessoa, sobre o que ela pensa de ti, infelizmente ou felizmente isso acontece. Ela deposita tanta expectativa em cima de ti que tu precisa alcançar essa expectativa. Porque a maquiagem não é só uma entrega de serviço, é uma entrega de sonho, é uma entrega de desejo. Como eu já falei pra vocês aqui, às vezes tu vai tirar a virgindade do olhinho da pessoa. Então tu precisa estar ciente que além de entregar uma maquiagem muito bonita, que vai durar, que vai funcionar, tu precisa entregar um sonho, onde a pessoa vai se sentir muito bonita. Porque, de todos os casos, é isso que ela espera. Se sentir bem, se sentir muito bonita. O que não acontece quando um maquiador, ele obriga certas funções e certas exigências como estar com a sobrancelha bem feita, estar com o busto depilado, com o rosto depilado. Isso já parte por uma pressão estética que é um caminho sem fim. Porque a partir do momento que tu aponta um defeito no rosto da tua cliente, ela nunca mais vai esquecer daquilo. E como tu é o profissional, tu é o maquiador e, teoricamente, tu sabe de tudo que vai ficar mais bonito nela, ela nunca mais vai deixar de fazer a sobrancelha, de depilar o rosto. E, a partir dali, ela não vai mais gostar dos pelinhos que nascem no rosto dela. Eu já falei desse caso lá no meu Instagram. Quem me acompanha mais pertinho sabe que eu falei de um maquiador específico que gravou um vídeo aqui pro YouTube e disse, brincando em tom de deboche, que disse que se a cliente, se a modelo, tá com pelo no rosto, ele deixa a giletinha do lado e pede pra ela tirar, não se importando como aquele pelo vai crescer depois. E a gente sabe que quando a gente depila o rosto com gilete, infelizmente os pelos nascem com mais grossura, né? Um pouquinho mais espesso. Mas a pergunta é, qual é o problema de maquiar quando o rosto tem pelo? Isso não é normal? Ter pelo no rosto, todo mundo tem, isso é normal. Mas a questão que fica é, o problema é o pelo no rosto das mulheres que vão se maquiar ou nos homens? Porque esse maquiador que tá falando, ele usa maquiagem, mas tem barba. Vocês conseguem entender que o mercado da beleza, ele é diretamente ligado com a pressão estética? A gente só usa maquiagem porque acha que a gente precisa uniformizar o tom da pele. Não necessariamente pros homens isso é um defeito, mas pras mulheres é. Se a mulher tem olheira, se a mulher tem espinha, se a mulher tem poros abertos, tudo isso é um defeito e a gente precisa corrigir. Preciso pegar o melhor primer pra corrigir as imperfeições, eu preciso pegar a melhor base, mas a base não pode ser muito pesada porque eu preciso parecer que eu sou natural. Por que não ser natural? Eu posso estar me contradizendo porque sou maquiadora, mas é essa a minha função aqui, é te fazer pensar. Eu não quero que tu seja mais uma maquiadora que vai impor as coisas pras tuas clientes. Eu quero que tu seja uma maquiadora consciente que vai vender a tua maquiagem como um serviço sim, como um produto de qualidade sim, mas que aquela pessoa entenda que ela não precise disso pra ser feliz. A minha maquiagem, as minhas clientes, elas não precisam dela pra se sentirem mais bonitas e pra estarem mais bonitas. Elas vêm se maquiar comigo porque é um luxo, é uma coisa que a gente gosta sim, é de certa forma pra algumas pessoas uma forma de se libertar, porque muitas vezes elas não têm condições de se maquiar, não gostam de comprar muitos produtos ou é a primeira vez que a pessoa tá se maquiando. Enfim, independente dos motivos que fazem a pessoa vir se maquiar comigo, eu não posso impor a ela e dizer que só assim ela vai ficar bonita e com maquiagem ela vai ficar mais bonita ainda. Porque isso é um discurso que eu não compro e eu não quero que as meninas que seguem o meu canal distribuam isso, porque não é uma ideia real. A gente tem que lutar contra os padrões e lutar contra a pressão estética também. A gente pode sim fazer o caminho inverso. Pra que fazer o caminho que tá todo mundo fazendo? Pra que vender pra tua cliente que ela precisa de maquiagem se tu pode vender isso de uma outra forma? Hoje, a hora que eu tenho com a minha cliente aqui, pra quem não sabe, eu levo 60 minutos pra fazer uma maquiagem e eu faço nesses 60 minutos o mais delícia possível pra cliente voltar sim, porque querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista, então eu preciso ganhar dinheiro pra conseguir pagar minha faculdade, pra conseguir pagar luz, pra conseguir pagar internet, pra conseguir pagar os meus lazeres. Então sim, eu sobrevivo da maquiagem, mas eu não posso fazer com que isso fosse só um negócio. Eu preciso vender a beleza pra receber dinheiro e assim ajudar na economia do Brasil, incentivando a pressão estética. Não é isso que eu quero. Então hoje aqui nos meus vídeos e na minha maquiagem, e na minha profissão como maquiadora, eu levanto a bandeira assim de que a gente pode ser feliz da forma que a gente é e que aceitar os defeitos é uma delícia e que os defeitos que as pessoas dizem que são, que a internet fala que é, que a televisão fala que é, não são defeitos. São coisas naturais do teu corpo. Espinha todo mundo tem, manchinha todo mundo tem, olheira todo mundo tem. Por que que só pra mulher é defeito? Eu quero que vocês entendam com essa mensagem a responsabilidade que a gente tem quando a gente entra na casa de uma quente. Quando a gente vai atender uma noiva, uma formanda, o peso das nossas palavras nesses dias importam muito. Porque tu falar da sobrancelha de alguém que tá mal tirada, que tá mal desenhada, ou de um pelo no rosto a mais, ou a menos, ou anyway, tanto faz, um pelo normal que existe no rosto de qualquer um. Tu entende que é muito egoísta eu pedir pra minha cliente depilar o rosto só pro resultado da minha maquiagem ficar mais bonita. Não me importa como aquele pelo vai crescer depois. O importante é a minha maquiagem ficar bonita? Isso é uma irresponsabilidade que eu não quero que as pessoas que estão assistindo esse vídeo e essa minha série de vídeo dando dicas pra vocês façam. Tenham ética, sejam responsáveis e cuidem da cliente de vocês. Esse vídeo foi bem rápido, mas ele é bem sério. Então assistam e reassistam quantas vezes forem necessárias e qualquer coisa eu tô à disposição. Deixa aqui nos comentários se tu já passou alguma revolta, se já ficou triste ou se tu pensa da forma que eu. E se tu não pensa, vamos desconstruir isso. Me siga nas redes sociais, um beijo e até o próximo vídeo que tem mais um ainda pra gente problematizar. Ai, eu me segurei. Antes de dormir, precisava falar uma coisinha pra vocês e pra todos os maquiadores que me seguem aqui e também talvez pras clientes ou gente que gosta muito de maquiagem e se cobra muito em ter a pele super hidratada, a pele perfeita, a pele sempre... Na verdade a pele hidratada é importante, tá? Sempre quando eu dou conselho pra hidratar mais a pele, pra maquiagem ficar mais bonita e ser real, tá? E tirar maquiagem também é muito importante. Mas tem detalhes que tem maquiador exigem nas clientes e nas modelos que não tem necessidade nenhuma. E tem um maquiador específico que eu sou muito fã e eu fiquei bem decepcionada com ele pelo discurso dele que eu vi, assim, em um dos últimos vídeos no YouTube, onde ele diz que odeia maquiar modelo ou cliente que tem pelo e que ele... E diz ele que às vezes fica até com... Muitas vezes ele fica com uma gilete ou alguma lâmina do lado da cliente. Quando ele vê que tem pelo, ele pede pra cliente, tipo, depilar o rosto só pra deixar a maquiagem mais lisinha e mais bonita. Tipo, gente, fiquei... E eu consigo ver dois lados nessa atitude dele. Um lado que é... Nossa, tô nervosa. Eu acho que tem até mais lados que me, né, que me irritam. Mas peraí que eu vou tentar organizar a minha linha de pensamento. O primeiro é sempre a pressão estética, né? Onde a modelo só vai ficar muito bonita e a cliente também só vai ficar muito bonita se ela tiver o rosto sempre... Se ela tiver o rosto 100% perfeito, né? Mas aí cabe a questão de o que é perfeição. Sendo que pelos no rosto todo mundo tem e isso é completamente normal. Tu gostar ou não deles é uma decisão ou uma vivência completamente tua. Mas o maquiador impor... O errado é o maquiador impor que isso é uma necessidade e que só assim tu vai chegar no ápice da perfeição. E o mais engraçado é que esse maquiador tem barbas. E aí? Será que é o pelo no rosto que incomoda ou o pelo no rosto em mulheres que incomoda, né? E o que eu fico mais indignada é a falta de ética e de responsabilidade que ele tem conforme ele é uma pessoa, uma figura pública. Eu não gosto de falar esse tipo porque eu acho que eles erram da mesma forma. Mas a gente tem que prestar mais atenção sim no que a gente tá passando pras nossas... Porque como em qualquer outra área, tu és profissional. Então a pessoa vai acreditar no que tu tá falando. E a partir do momento que tu tem uma voz perante alguma situação e tu fala e impõe alguma coisa desse tipo, falando diretamente... Falar de uma forma tão irresponsável, de uma característica de várias pessoas que existem, me deixou muito triste porque eu já tive uma cliente que se sente muito mal por ela ter pelos no rosto e ela não queria se maquiar porque ela tinha esquecido disso. E ela me segue aqui, eu tenho um carinho muito grande por ela, eu tenho quase certeza que ela vai assistir esses stories. Então um beijo, meu amor. E eu quero falar pras pessoas e pra vocês maquiadores prestarem mais atenção nas coisas que vocês falam porque isso pode atingir as pessoas de uma maneira... Muita gente sempre tem que lembrar da nossa responsabilidade como maquiadora porque a gente lida com o mercado da beleza e o mercado da beleza tá diretamente ligado com a pressão estética. E muita gente me pergunta como ser feminista e ser maquiadora ao mesmo tempo e é muito difícil. É difícil porque aqui eu tento fazer o meu trabalho com cada cliente, em cada vídeo, dizendo que a gente pode se gostar do jeito que é, que ficar sem maquiagem não é um problema e tá muito maquiado também não é um problema. Só que vem um baita maquiador e me fala que tu precisa depilar o rosto porque porra, aí me quebra as pernas, né? Enfim, outra questão também que dá pra falar, por mais que sempre vai existir gente que vai te impressionar de alguma forma e vai te falar que tu precisa ficar melhor em tal forma ou de outro jeito. Enfim, como ele falou que as mulheres sem pelos ficam mais bonitas. Como mulheres sem poros também, né? De certo ele pensa assim. Agora é um recado pras pessoas que têm um pouquinho de baixa autoestima ou que não gostam de alguma parte do rosto, alguma parte do corpo. Cuidem com as pessoas que vocês seguem, as pessoas que vocês escutam e também tentem trabalhar a sua autoestima pra vocês não se abalar com esse tipo de comentário. Porque sempre vai existir alguém que vai falar mal de ti, alguém que vai falar alguma coisa que pode te ofender. Mas tu precisa estar com o teu coraçãozinho muito limpo e com o teu amor assim trabalhado pra tu não te atingir de uma forma errada, tá? Enfim, tava com isso na garganta, eu precisava falar sobre isso, eu precisava dar um recado, nem que seja pra uma pessoa que vai ouvir, que seja cliente, que seja maquiador. Mas, gente, estou decepcionada e já tô selecionando que eu tô seguindo. Às vezes as pessoas não são o que a gente acha que é e isso é normal, também não podemos criar expectativas em cima das pessoas. Muita gente fala muita besteira. E é isso, porque o mercado da beleza é um mercado muito opressor. Então, a gente tem que tomar cuidado. E tava concluindo, sem concluir direito o meu pensamento, mas tava revendo meus stories pra ver se eu não tinha esquecer de alguma coisa e, de fato, esqueci, porque a pessoa que tá com a mente fraca e já é quase uma hora da manhã. Peraí, deixa pro próximo. E sim, é muito mais fácil tu fazer maquiagem numa cliente ou numa modelo que tem potencial pra ser bonita, não necessariamente o melhor côncavo, o melhor formato de rosto, mas uma menina que tem potencial e mais padrão. Sim, é muito mais fácil. Sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil de deixar a maquiagem mais bonita e ela aparecer mais. Mas, afinal de contas, é o rosto da modelo que tá ali, ela que está ali se performando e fazendo de tudo funcionar. Então, nós temos que pedir e questionar, sim, pros maquiadores, mas só pros maquiadores fazer uma maquiagem ficar muito mais bonita. Infelizmente, é esse tipo de rosto que vende no mercado aqui da internet, tá? Se eu fizer uma maquiagem maravilhosa numa menina padrão, vai dar muito mais likes do que eu fizer numa menina aciona. É isso que acontece. Mas, vai do teu caráter e do teu princípio eu querer nadar contra essa maré, né? Eu sempre procuro trazer modelos muito diferentes. É muito difícil encontrar modelos, principalmente eu que não pago elas. É tudo por boa vontade. Então, cuidado pra não cair no papinho de que, assim, a maquiagem não muda independente da cliente. Não, muda sim, muda muito porque dá muito mais visualização, muito mais likes a modelo for padrão. Isso é um fato, gente. A maquiagem se vende sozinha, se for assim. E vão encher o saco, sim. Vão pedir, sim, pra eles fazerem maquiagem em meninas fora dos padrões. Pra todo mundo se sentir identificado, porque nem todo mundo é toda pomposa na maquiagem e tem o rosto perfeito para mesmo, né? Mas, Tainara, tu tá sendo hipócrita, tu faz muita maquiagem em menino padrão. E é verdade, realmente, a maioria das minhas amigas, que são as minhas modelos nos vídeos, são meninas padrões, são meninas lindas, que tem o formato do rosto perfeito pra maquiagem. Só que, no meu caso, é muito mais fácil. É muito mais fácil pra mim pedir pra uma amiga vir se maquiar e ser minha modelo, porque eu não pago modelo, gente, pra gravar meus vídeos. É tudo assim, na base do amor e na base da parceria mesmo. Mas eu já tenho pra mim, aqui em 2018, eu quero trazer pessoas mais próximas do reais que tu vai te dentre. E aproveitando a deixa, por conta disso, por conta de querer trazer mais variedade de olhos e de modelos e de belezas, de fato, o Magliano Cliente vai demorar um pouquinho mais pra sair, coisa de uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. É o vídeo que eu mais gosto de gravar, que eu mais consigo passar informação e que vocês mais gostam de assistir. Só que eu sinto necessidade de melhorar essas informações e procurar modelos diferentes. Eu acabo trazendo as mesmas modelos porque é mais fácil pra mim e porque... Então, aqui, pra quem assistiu e que está assistindo até agora esses stories, muito obrigada pela paciência. Mas quero avisar... Gente... Pô, não dá nem pra concluir esse barulho. Mas quero avisar, então, que Maquiando Cliente vai sair com menos frequência no canal, vai ter mais maquiagem em mim mesmo. E por conta disso, tá? Então, já peço desculpas, porém, vai ser bem melhor, sim, porque vai ter muita gente linda. Então, já peço desculpas, porém... E aí... E aí... E aí...